De volta com o Espaço Feminino, então hoje esse nosso tema de casa e beleza está trazendo muitas ideias para você, né? Ideias para você repaginar a sua casinha maravilhosa com o seu jeitinho, com a sua identidade, com a sua história. Para isso a gente está contando com a visita maravilhosa da Ana Luz e da... Aliás, da Ana Luz não, da Ana Lúcia e da Vânia Luz. E hoje as meninas trouxeram aqui várias sugestões, mas faltou, Vânia, a questão do... Do cesto, do cesto de revista. Todo mundo adora um cesto perto de um sofá, né? Aquele cantinho da leitura também, de uma poltrona gostosa. E aí está aqui uma ideia de um cesto, um cesto você vê que não... Não tem segredo. Não tem segredo, ele é despretensioso, mas fica ótimo você colocando ele ali na revistinha, né? É, o cesto é coringuinha, né? Ajuda, né? Contribui, ele contribui, até no lavabo com toalhinha. O cesto é coringa, vale super. E aqui está a ideia, a proposta é essa, sem gastar muito. Bom, as meninas, durante a caminhada da nossa conversa, rodou aí todos os contatos das meninas de hoje que estão participando hoje aqui do programa. Agora eu vou lá com a nossa querida Andréia, que está aqui hoje com a gente, porque a gente tem aí umas luminárias maravilhosas para dar ideia. Mas vocês podem ir para a sala, sentar, ficar à vontade. A Andréia Peixoto está trazendo então essas luminárias tudo de bom, que eu amei. Muito obrigada. Então vamos lá, Andréia. Em que ideia é essa para a nossa casa? É muito legal. Eu comecei a fazer luminária porque eu estava pesquisando um presente para uma amiga minha. E aí ela, eu achei essa luminária de um menino de Saquarema, inclusive, muito legal o trabalho dele. E troquei ideia com ele, ele me ensinou, foi super simples assim. Ele falou por e-mail, ó, faz assim, assim, assado. E depois eu vi que tem muito também material no YouTube, né? Que mostra como fazer a luminária. Eu vou ensinar uma bem simplesinha e bem linda também para a gente. Tá legal. Tá? Tá. Então, eu... O tubo? Isso, eu peguei um tubo de PVC que eu comprei tipo um metro e eu cortei ele num tamanho de 30 centímetros. Certo. A primeira coisa que a gente tem que fazer é limpar o tubo e lixar, né? Então, eu uso uma lixa d'água e aí começa a fazer, a lixar o tubo para tirar todas as marquinhas, né? Registro de fábrica e tal. Eu trouxe um tubo já lixado para mostrar como é que fica diferente o material. Se você for olhar, olha, a textura já é bem diferente. Tá vendo? E dá para fazer, inclusive, eu trouxe para mostrar uma basezinha aqui, para mostrar que fica bem legal um tracinho, dois tracinhos. Não precisa de um desenho muito elaborado. Isso que é legal. Uma... É... Apenas uns furinhos já fazem um efeito muito bacana na luminária. Legal. E eu vou fazer aqui o desenho nessa luminária para mostrar para vocês. Eu vou utilizar um cap de tubulação mesmo para fazer o desenho na luminária. Tá. Para fazer o desenho na luminária, pode ser feito de várias maneiras. Eu vou fazer aqui porque é um desenho simples, porém, se quiser fazer um desenho elaborado, pega um decalque e faz na luminária, no PVC, ou então, até com bastante cuidado, pegar um pedaço de papel e colocar o desenho no papel aqui mesmo, colar o papel aqui e fazer a furação, tomando cuidado apenas para não correr o papel da luminária, do PVC, para não estragar o desenho. Lembrando que durante aqui a demonstração da Andréia, o site da Andréia está rodando aí no vídeo para você poder conferir com detalhes. A gente vai mostrar inclusive umas fotos depois, né, Andréia? Ah, legal. Então, vamos lá. Então, eu já fiz a marcação dos centímetros para fazer o desenho e eu vou pegar esse cap, vou marcar no pontinho que eu marquei com a régua e vou fazer o desenho, vou fazer a linhazinha na luminária. O PVC é um material muito macio de trabalhar, sabe? É bem legal trabalhar com ele, é uma terapia também. É isso que eu ia te perguntar. É muito legal, é muito bacana. Para quem gosta de trabalho manual, para quem está afim também de fazer uma terapia, de desestressar, sabe? É bem bacana. Quem quer dar de presente também, você pode? Porque o teu trabalho começou com um desejo de dar um presente, né? De dar um presente, justamente. Legal mesmo. E é bacana fazer até para isso, né? Porque é um trabalho diferente, é personalizado e o presente geralmente as pessoas costumam gostar, é bem legal. Aí, marcando, Andréa, você já começaria, então, no caso, a usar um outro equipamento para poder fazer a furação, no caso, né? Sim. O PVC, ele pode ser furado, ele também pode ser cortado. Existem equipamentos também, materiais que fazem, estufam o PVC e fazem um efeito bem legal ovalado. Mas, no caso aqui, eu vou trabalhar com um furinho, vou trabalhar com duas espessuras de furinho e vou mostrar como é que dá para ficar bem lindo. Aqui, a gente não tem nem a pretensão de, de repente, estar mostrando o trabalho todo para você. Você vai ter que dar uma olhada no site da Andréa e entrar em contato com ela pelos créditos que estão rodando aí. Mas, o que a gente quer mesmo é só mostrar, a ideia mesmo é de fazer você entender que dá para, é uma ideia de repaginar a casa e você poder curtir também com algo seu, né? Porque a gente estava conversando ali, né? Você cria alguma coisa que você fez e colocou na sua casa, com a sua cara, com o seu jeito. Com certeza. E o PVC, com o PVC, dá para fazer coisas mais para rústico ou moderno. Você pode inovar bastante no design, né? Do PVC. Eu já trouxe, como a gente não vai ter tempo para fazer a furação, essa luminária é só para finalizar, que ela está exatamente com esse desenho aqui. Certo. Eu fiz, eu usei duas espessuras para fazer os furinhos e vou finalizar, eu vou fazer uns furos maiores aqui e terminar com a fiação para mostrar como é que fica. Legal. Tá? Tá. Então, eu vou utilizar um paninho para colocar o PVC e não correr o PVC. Eu preciso utilizar equipamento de proteção, eu uso um óculos e a máscara para fazer a furação. Certo. Então, eu vou colocar a máscara. Pode colocar a máscara. Agora, eu fiquei com medo, se eu fico aqui de trás, camuflada aqui de trás, para não, qualquer coisa, eu estou aqui, protegida. Brincadeira. Eu vou fazer rapidinho aqui uns furos maiores aqui e vou mostrar para vocês. Bem, esse equipamento aí, para você poder começar um negócio como esse, mais ou menos quantos que se gasta? Para iniciar, porque depois o custo é variado, sim. Bem, o mais caro de todos os equipamentos é a retífica, é a mini retífica, que tem preços variados. Ela vai variar de 100 a mais caro mesmo. Vão ter algumas que já vão vir com o kit básico de brocas e outras que vão vir mais simples, só a retífica mesmo. Certo. E o resto dos equipamentos, por exemplo, para fazer uma luminária como essa de 30 centímetros, eu gasto em média 25 a 30 reais. Fio, tubo e tudo mais. E aí vai do trabalho do artista mesmo para fazer... Para fazer o valor. O valor da peça. Sim, eu já fiz o furo aqui, aproveitei e fiz o furo da fiação também para mostrar. Certo. Tá? Então... O que a gente vai fazer agora? A gente vai utilizar... Eu costumo fazer com cantoneira, eu coloco uma cantoneira. Certo. Parafuso. Aí eu vou colocar o bocal virado assim, na pontinha, para poder ficar bem no centro do tubo de PVC. Certo. Então, quer dizer, você realmente precisa entender do que está fazendo, né? Porque vai pedir esse conhecimento aí de... É. Quando eu comecei a fazer, que eu aprendi a fazer, eu fiquei um pouco desesperada nessa parte. Pois é, porque assim... Ô, meu Deus, tem que entender de elástrica, de fiação. Fiação, eu não sei fazer isso de fiação. Mas aí... Mas é muito simples, assim. Quando eu descobri que era assim de fazer, eu falei, ah, então tá bom para mim. E a primeira vez eu... Eu nem fiz sozinha a primeira vez, assim. Aí depois eu fui pegando. Bacana. E aí, ó, já está montado. E nos tutoriais também na internet, eles pulam essa parte. Ah. Sabe? Não mostram para a gente como é que faz. Se eu pulo o gato, ninguém mostra, né? Não, mas é tranquilo de aprender. Legal. Calma aí. Deixa eu só colocar. Pronto. Aí agora, a gente vai pegar o fio que você pode comprar pronto, assim... Calma aí, deixa eu terminar de... É, porque também pende, né? Assim... Ele vende já o kit pronto ou ele vende interruptor, tomada e afiação para a gente poder montar. Certo. Eu, no caso, já trouxe montado e vou fazer... Tudo isso vai ser informação para o seu preço, né? Para o preço que você vai colocar na luminária. Sim, sim. Tem que pensar direitinho para você poder realmente traçar aí um preço correto, justo. De acordo com o tempo que se utiliza, né? Isso. Que, assim, é muito simples, não precisa muita habilidade artística, mas precisa de tempo, dedicação. Certo. E vou cortar de novo aqui para mostrar que eu tenho que desencapar. Só esse comecinho, assim. Estou fazendo um outro novo. Ok. Essa é a nossa luminária decorativa hoje. O André Peixoto aqui no nosso espaço, casa e beleza. Muito legal. E dá para usar a lâmpada incandescente, dá para usar a lâmpada de LED. Aí, como é que vai funcionar? Para montar, eu vou ter que colocar esse fio já aqui no PVC. Certo. E já ligar aqui assim. Aí, agora... Se você ficar preocupada, não estou conseguindo ver, não estou... Meu Deus do céu, que desespero. Meu Deus, nada de ficar desesperada. Está aí no vídeo o site da André Peixoto para você poder conferir os detalhes. O passo a passo está lá, tá? Aqui é só, realmente, a sugestão está sendo dada. Aí, eu vou ligar, né? Esses negócinhos, esses fiozinhos aqui no bocal. E... Tem que ficar atenta para prender direitinho. Usa uma chave de fenda para ajustar. Não vai explodir, não vai te lembrar. Não vai dar choque. Você não vai ficar eleutrocutada. Não liga na tomada antes, liga depois. Deixa para ligar no final. Deixa para ligar no final. Muito bem, muito bom nessa hora. A gente já pode, enquanto isso, a André está mostrando... Olha só, gente. Essa produção do espaço está colocando um drama onde não existe. Isso aqui é um espaço feminino, gente. Não é uma novela mexicana. Entendeu? Vocês estão em produção errada. Olha só. Deixa eu explicar uma coisa para você. Você agora vai ver umas imagens que elas são lá do teu site, não é isso? Isso, do site Luminae. Ah lá, Andréia. Sim. Isso é uma luminária, né? Sim, é uma luminária de um diâmetro um pouco maior do que esse. Legal. Ela, no caso, é. E a pessoa, geralmente, ela pede um tema. É muito legal. Fala, eu quero um tema, eu quero uma luminária. Olha, essa daí está linda. Bem legal, né? E aí você vai construindo conforme o que você tem da informação da pessoa. Da informação da pessoa. Ou então a pessoa deixa livre mesmo e fala, ah, eu quero só uma decorativa e eu vou e faço. Ah, essas também estão demais. Ah, não tem como, né? Você fica assim. Uau! Uma mais linda que a outra. Ai, olha essa, gente. Essa é enorme, essa é grandora. Linda. É grande, é? É, essa é da grande. Essa está maravilhosa também. E aí? São algumas das possibilidades das luminárias da Andréia Peixoto, ok? Sim. O que eu vou fazer? Eu vou colocar a lâmpada aqui para testar se está bem colocada antes de ligar ela direto, porque senão eu vou ter o trabalho de... Deixa eu ligar aqui. Só para ver se a fiação está bem encaixada. Não vou levar um choque elétrico, não. Não, vai não. Está tudo bem. Choque elétrico é ótimo, né? Tudo certo. Vamos lá. Pronto. Vamos ver. Agora. Vamos ver se liga. Pois é. Não ligou. Não ligou porque estamos com um contato ainda. É, tem que apertar mais. Vamos desligar dali. Vamos desligar. Vamos desligar. Ai, agora eu não sei qual é. Tem tantos ali. Não, essa aqui está ligada. É que no caso, eu tenho que testar antes justamente por isso. Para! Porque o bocal tem que estar bem colocado e esses fiozinhos tem que estar bem encaixados também. Mas isso aí, olha, é assim, tipo uma coisa que você vai fazendo e a Andréia está querendo aqui cooperar com o tempo, mas não tem problema. É, e no caso, quando eu vou fazer em casa também, eu tenho que ir testando. Mas está ligado lá, você não tem medo não de levar choque? Olha. Ai, meu Deus. Eu estou indicando um negócio, estou fazendo outro. Não, a gente curte aqui, não tem problema não, não vai dar errado não. Agora, meninas, olha só. Eu quero que vocês entendam uma coisa. É aqui só a sugestão, mas os detalhes de todo esse processo no site da Andréia Peixoto, tá bom? E depois de construído isso aí, você gruda na luminária, né? Fica aqui... Isso, eu vou prender na luminária no caso, isso. Eu estou tendo uma pequena dificuldade justamente com a fiação. Não, mas não tem problema não. Ela sabe que essa possibilidade acontece. É, acontece, acontece com... E aqui no Espaço Permanente não tem firulas não, gente. Nada disso. Vai me rodando aí a cartela para você poder ver o que foi que a Andréia utilizou para a luminária decorativa. Enquanto você está aí, Andréia, eu vou falando então? Tudo bem. Uma lâmpada, uma cantoneira pequena em L, dois parafusos, porcas, tesoura, lápis, pincel para limpar, a retífica, uma mini retífica, que no caso é o investimento inicial, tá, gente? Lixa d'água, tubo de PVC. Ó, vamos fazer o seguinte. Ah, tá, máscara de proteção. Isso tudo porque é o início desse teu projeto aí, né? A ideia de você, de repente, investir nisso. Óculos de proteção, afiação, tomada, interruptor, fio, broca de espessuras diversas, cap, pano para apoiar o PVC, alicate, chave de fenda, meia xícara de farinha de arroz. É ótimo. Ah, 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 quem colocou esse caractéfico foi uma pessoa linda, não foi, gente? Uma xícara de arroz. Olha, gente, Marron, explica isso, Marron. Explica a sensação, Marron. Por que uma xícara de arroz numa luminária? Pessoa bem preparada e bem desenvolvida, colocou esse na site. Ai, meu Deus, só o espaço feminino para a gente se divertir nesse nível, né? Para você que está fazendo aniversário hoje, está curtindo com a gente no nosso espaço Felicidade. Para você que está aí com esse aroma de Jesus na sua vida e deseja isso cada vez mais, o texto que é o seu presente está no vídeo. Mas aquele que se une ao Senhor, já entendendo que você é o recipiente, você é o frasco, mas o Senhor é a tua essência, o teu perfume. É um espírito com Ele. Primeira Coríntios, no capítulo 6, versículo 17, Felicidade. André, no have problem. Don't worry. Não, eu vou trocar. Eu acho que pode ter sido o fio que veio no caminho. Não, fica tranquila, amiga. Fica tranquila. A gente vai para o intervalo e volta já? E aí eu trago ela isso. Eu vou mostrar ela funcionando. E vamos dar a luz aqui no nosso espaço. Sim, sim. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim.